Salve aí quebrada, muito boa noite, como é que você está? Pera, pera, rapidinho, que infelizmente nesse vídeo o TH não vai estar fazendo apresentação pra vocês Então o Lucas Editor vai estar aqui mandando um salve pessoal Vou mandar dois salves aqui no começo do vídeo e no final do vídeo eu vou selecionar mais duas pessoas pra mandar um salve Então assiste até o final que com certeza seu nome vai estar lá no salve E o primeiro salve vai para Maicon Ribeiro e também para o Pereira MC Que comentaram no último vídeo e se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo É só comentar nesse vídeo aí que a gente sempre vai estar selecionando uma galera E é isso, então curta o vídeo que tá muito top Ele falou que tem respeito, a pupila dilata, aqui o seu respeito, piso igual barata Agora eu não retruco, eu piso na barata, é o bote dos malucos Ó, ele falou que piso igual barata, se liga no bagulho agora que eu vou dizer Barata sobrevive até bomba nuclear, cê acha que eu vou morrer pra um otário igual você? Você vai morrer, ô seu c***o, por isso eu vou fazendo rima de improvisação E no verso agora eu sou absinto, você que tem rima barata, diretamente da 25 Comprei na 25, tá ligado o que eu faço? Distribuo pro humano, distribuo pro espaço Sabe por quê? Esse é meu freestyle, nunca que a geração freestyle perde pressa do free fire Essa que é a essência, essa geração freestyle é só ego e prepotência Ae, a verdade que é nu e crua Vou bater nesse competente O que tá acontecendo na sua boca salvadora eu acho que é um futebol de dente Esse deck que é um improvisado Um jogador tá adiantado, o outro tá desfocado Aqui no freestyle você tá ligado, mano que eu vou ir, mano tio, esse que é o acionamento Um tá adiantado, o outro desfocado Enquanto esse dente tá impedimento O verso agora é belo O seu dente não é branco, ele parece um cartão amarelo Na moral o verso não decola Esse dente aqui tá quase marcando um gol Eu acho que eu vou escalar ele no cartola E se eu tiver uma porrada na cara Esse dente aqui vai se aposentar igual o Luiz Fabiano Nossa mente, truta Você não conseguiria ter uma rima Nem se por acaso você comprasse nenhum consórcio O meu dente tá jogando futebol O seu é separado, acho que tá num divórcio Fala que vai embora Tô te batendo com certeza, truta Sabe que agora eu provo que você vai embora Mano, olha como que o cara chega e ainda tem a cara de pode falar Que a rima foi na hora Nossa, como que eu fui criativo Como não ia ser, cê tava pensando isso lá fora Tima do meu mano é tipo bacon, fong e atura No rap é Ace Ventura Mano, percebeu que eu tô na improvisada Tipo Ventura, eu tô Tiago Eu tô te matando só na pose de quebrada Mas eu vim matar toda só na quebrada Nem de panela, agora que eu te digo Não adianta, eu quebro você e sua panela Eu mato o Tiago e os quatro amigos Tipo Contamigo, mano, mas tá percebendo eu tô fazendo improvisado Nunca vai matar meu quarto amigo Eu vim da Bahia sozinho Se f*** eu apestado Eu vim da Bahia sozinho, meu mano Faço minha rima, eu digo, pois é Na verdade precisou estudar um pouquinho de geografia Me responde meu truta Da onde o Black é Ei, ei, ei Não veio atrás de macho Essa que é a levada Só que batalhou com o cabra macho E ela sai machucada Ei, peço esse que é o abate Vai chegar com a voz filhinha Mãe, passa, mete o late Então se liga, é minha voz que grita Não é que você é cabra macho Se f*** eu bateu de frente com Maria Bonita E eu falo é desse jeito É pra você aprender que morte e vida severina Mata muitos no sertão do preconceito Ei, ei, ei Tô batalhando com Maria Bonita Esse que é o proceder Maria Bonita Cadê? Cadê? Eu sou o preso Mas você sabe que eu sou minha pedra Mas é aquilo que eu falei Cê tem demência Eu tenho essência Não preciso de aparência E essa insutileza Eu vim pra batalha de rir Nessa p***a concurso Beleza Mano, eu sou o lego Você destrói Por isso não evolui Quem não sabe fazer nada Só destrui Quem sabe construi Que nem eu Mano, colega Eu faço muita coisa E vou dar o pin Nesse pedregulha do coisa Tranquilo, mano Olha essa parada Falou que constrói espaço sobre mim Sobre você não posso fazer nada Na moral do que Cê não passa de um bobo Quem não tem fama por você mesmo Só tem fama em cima dos outros Além de tudo Você deve ser cego Você sabe muita coisa Só não sabe conjugar o verbo Com o suco Português Faça bobo Mano, para mim Você não passa de um zé ruela Isso é rap, mano A gente bota a cultura de favela Conjugar tudo o verbo É de uma outra vertente Isso daqui é mostrar rima Não um jeito inteligente Você tá descaratrizando A nossa vantagem Quem disse que um favelado Não pode dominar a linguagem Ele pode sim Isso é uma coisa óbvia Ou é nóis Isso é característica própria Isso cê não entende, mano Você é vacilão Não é questão de não fazer Isso é valorização Você tá incentivado, parceiro Mas eu tô zen Isso é desculpa sua Porque você não vai além Isso o cara que é da tarde Eu se bato meio-dia Nove horas da manhã Já tá procurando uma petiçaria Aí é volta Vou amanecer Pra virar de meu parceiro Que eu vou de cabeça ao fita Tranquilha desse jeito Aqui eu vou falar Porque nós é pretão Representa os quilombo O povo faz mais sucesso do que eu Mas eu sou Richard E sou eu faço gol E faço a dança do pombo Sai do fita Eu passo a sua placa Você é um babaca Você não se destaca Falou de Sean Kingston Vou andando na moral Call with you A beautiful girl Mas não vale a大 Rêen å Rô 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 Rêen Ah que saudade disso ザ Ah que saudade disso Eu sei Mais uma batalha tı Ou Ou Você tá ligado Meu parceiro Eu vou pra mim Estou improvisado Desse jeito Eu vou Eu vou mandando tá fudido, até o Bob que é seu aliado Explanou que você tá com saudade de ser cumprido Será que ele está sendo encarregado, olha assim E eu vi poucas ideias, é desse jeito Eu vou mandando uma dieta, seu garismo aqui pra plateia Certo meu parça então, minha rima já tá até com nitro Um salve pra pomarola, primeiro extrato de tomate Que eu vejo que tem uns 50 litros Certo que aqui tá um salve, eu vou mandando Eu vou mandando aqui, eu salvo de massa Certo meu parça então, minha rima já tá até com nitro Faz o pose sem a foto, já é o look que ele tá lose Quando eu te sou pra falar, tá ligado o tempo está Sem dinheiro pra gastar, esse é o fake star Você quer dinheiro mano, te mato aqui no pronto Mas pera, tira um pouquinho, segura os 50 conto Sabe o que eu mato esse cara mano, percebeu que é moleque Vem ali que o flash está, pega a pé, olha o flash Ele tem 50 conto, mano, pega e acompanha O cara tá ostentando o salário mínimo da noite Ele é o drag star e o espeta pode crer Se essa cena treves o Scott Vince faria uma palestra Vê se isso é um MC, pra mim não faça de fantoche Gosta com o pau dos outros, usou a rima do Orochi Disse que eu não podia nem usar a rima de outro cara E você rimou com ela, então repara Ah, cê tá ligado, as cartas tá sobre a mesa Você é filho da Tereza, por acaso o Orochi é dono da língua portuguesa Não, você só fala de besteira, de rap passa fome Por acaso o Orochi é difícil ganhar com o teu nome Ó, ficou a rima do cara, não é língua portuguesa Então vê se tu prepara Cante, 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 cante Ó, cê só fala dos outros, parceiro, você é escroto, moleque Que o papo é todo, tá ligado como é que é Eu só falo dos outros e ele fala Cante, cante, para de falar a merda e a plata é em cante Vê, olha como que cê faz Quando eu espampo os três, danque até Dubai Ele pega a maresia, firmeza, sem drama Se tem agulho mesmo que pegar o pêlo é que morpar os peitos no neck só pra ter a pluma É um despeito que é o peito da cola que tá no meio de fora Eu posso matar, no lato, eu vou dar ele que eu sei o que eu sei Eu mandei um papai pra te matar Isso ao invés de fazer o pô que você eluda em mim Tem problema não fazer o já que tu não pega ninguém Fica do afinal no bagulho com acento que você oubora ter um zé burreta Ele pega os peitinhos e você só olha e bate o breta Wow, 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 wow Sem falar que a gente não pega ninguém, é aí que você se encara Junto os seis do que vocês sentem idade, a gente tá comendo de buceta na semana Não preocupa do seu campanácio, mas você vai ligar do que eu vencer a frente Que eu faço o verso positivo, enquanto você se ensinou a tera patente Se você fala sua merda, e na batida pra você um MC tipo O que esses três falam, essa machinha aqui tem muito mais de título Se não da questão, só brusa de caveira, parece a da minha priminha e ela é roqueira Se não tem um louco, caminha pra você vai apanhar Se maldade tá ligado, truta, você é um retardado, eu vou exterminar Quem já viu o marquinha, aquele clipe daquela música, mandrá E a perninha mexendo, parece que as pernas dele é um alicate O que vocês vão mandar, você tá arrombando Se é um louco, então hoje não vai dar para você E mano truta agora cê não vai desenvolver Até porque pra você ganhar de mim aqui tá osso Aqui o corta-veito, aqui o corta-pescoço Sem maldade eu tô a mil, desculpa Nacional não é pra nível de MC juvenil Foi só o menor que tem, agora eu vou me destacar Nacional não é pra juvenil se eu não me engano Mas o Black representou só com 15 anos Agora que não confundiu Salvador tem 19 e ainda não conseguiu Ei, oh, inicio o improvisado Pode pra que eu já fui avisado Eu deixo o meu legado Hip-hop não tá na minha frente, tá por todo lado Ei, oh, sabe choice que eu não tô de braço De coincidência eu te bater no pit do Salvador Que te bateu lá no DF Pra me vencer esses caras sempre se tão terceiros Esquece o Salvador, o hip-hop vem primeiro Vai ser o esse ao proceder Rap tá ao nosso redor Pelos dentro de você Meu mano eu te admiro Mas toca essa rima Por favor eu te sugiro Eu até fui da Play O teu som no Spotify Mas eu não ouvi cante Só M nem no Paraguai Você não é uma manhã Agora nós é mais bica Não esquece que quem nasceu pra ser Nunca vai ser bica Aê, já era Vai embora Essa não é essa atmosfera Tudo bem Eu te extermino na batida Cê é bica Quem nasceu pra ser isso Não é o útero que dá vida Cê é isso já era pra você Mas e aí A calculação não pode perder Você tem útero por na casa ou seu c***ão? Cadê as mina da plateia Pra avisar pra ele que sem útero é a sua opinião? Aê Se é maldade ou pra mim Cê é muito pu**o Você fala das mina Só que igual as mina Cê não cumpre Obrigado Vamos levar o pé da letra Pra fazer direito Já que você é branco Porque opina na cultura Que é de preto Isso daí era o profissional E não se atingiu Isso daí é a galologia É tudo bem É tudo bem Que chama todo mundo de playboy Mas é estroto Com vinte e poucos anos Não tô em emprego E só sabe falar Da vida dos outros É muito estroto Não mano eu deixo rimar Em vez de chamar os outros de playboy Sai da batalha e vai trabalhar Na moral Não me chama de playboy Senão nunca mais te empresta aquele um real Na batida Quer dizer que é favelado E pede um real Só pra comprar bebida É muito zoado no microfone Favelado trampa Isso é malandragem Beber não é ser sujeito homem Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Você fala que eu não trabalho e eu que cuido da sua vida Contraditório ou não? E ainda é o que eu falo que eu que sou vacilão Pode ir pra E o volume? Calma, é uma garrafa de água, eu não vou te roubar E o vídeo foi esse família Comenta aí se vocês curtiram o que vocês acharam do vídeo Qual batalha vocês mais gostaram E o que a gente pode melhorar se vocês curtiram a legenda Porque os vídeos desse canal são todos com legenda sem falta E também deixa sugestões de tema aí E agora eu vou mandar um salve Eu não sei mandar salve rimando igual o TH Porque o cara é um mito das rimas Vou mandar um salve aqui pro Henrique Ramos E também para o MC Pietro E esse pessoal que assiste os vídeos todos os dias E eles estão sempre comentando E comentaram no último vídeo Então eles receberam um salve E se você comentar nesse vídeo Tem grandes chances de você aparecer no próximo vídeo Que vai sair amanhã Então deixa o comentário e assista o vídeo de amanhã Que com certeza seu nome vai estar lá E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até o final Vocês são feras demais Tamo junto